Música Posse dos novos eleitos em UNA, ao meu lado o vereador Emanuel Garcia já indo aí para o seu segundo mandato, começou Emanuel e agora é trabalhar em prol do município é por aí? Com certeza, este é um momento de grande alegria, de grande satisfação, orgulho um privilégio estar aqui no segundo mandato representando a nossa comunidade UNA e o nosso comprometimento com a sociedade UNA é realmente trabalhar para a comunidade UNA fazendo um mandato transparente, um mandato participativo de mãos dadas com a nossa comunidade porque nós fomos eleitos pela comunidade, ou seja, não foi apenas o meu voto que me trouxe até aqui foi o voto de toda a população de UNA e hoje nós estamos aqui como vereador não só das pessoas que confiaram o voto a nós mas nós estamos representando hoje a toda a comunidade UNA sendo aqueles que votaram e aqueles também que não votaram então o nosso compromisso é para o município de UNA O vereador é bastante ligado aí à questão da saúde, conversava com o prefeito o secretariado deverá ser anunciado aí breve o que o vereador espera dessa área, a área da saúde no município de UNA? Com certeza é o nosso lema principal, a nossa bandeira principal haja visto que como profissional de saúde nós respiramos e vivenciamos a cada minuto, a cada segunda, a cada tempo as dificuldades que a saúde não só do nosso município enfrenta, mas a nível nacional mas principalmente no município de UNA hoje nós precisamos hoje de um secretário que tenha diálogo com a comunidade, que tenha diálogo com os servidores que tenha um diálogo com a Câmara de Vereadores para que todos juntos possam trabalhar o melhor para o município de UNA então que o novo secretário de saúde possa ser esse elo forte entre a comunidade, entre a gestão, entre a casa legislativa pois a casa legislativa ela está aqui para poder legislar, fiscalizar mas também para poder contribuir e ajudar buscando recursos através de emendas parlamentares dando através da sua contribuição com indicações, sugestões trabalhando para o município de UNA. E eu como representante da saúde nós estaremos acompanhando de perto todas essas ações e contribuindo o máximo possível para que toda a nossa comunidade seja assistida da melhor maneira possível.